Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então pra dar seguimento à nossa jornada no Resident Evil 4 agora que a gente passou do castelo do Salazar vamos ver a parte da ilha como é que vai ficar? Bora! Ada Wong reaparece do nada mas Leon desconhece suas verdadeiras intenções. Ela é uma aliada ou só está ou está usando mais uma vez? Vamos ver Parece que você tem algo a dizer Eu tenho uma pergunta mas acho que você não vai me responder Bracken City Sabe, depois do incidente o mundo mudou Você salva uma pessoa e outras sem morrer Acho que eu mudei também Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou Só acha que mudou Lá vai a pergunta Lá vai a pergunta Você mudou? Ada Vou estar tentando me usar de novo O que você acha? Chegamos Ah, a pistolinha dela Até mais É sempre assim Capítulo 13 Vamos lá Pelo jeito é por ali mesmo Então Tá Aqui eu não tenho mapa do tesouro Bom Tem que ir ali Bom, primeiro dar uma exploradinha aqui pelo Ah, aqui Ah, bem semelhante ao jogo antigo Ali Hum, holofortes Melhor passar longe Olha só essas abelhas todas Melhor tomar cuidado Pra não levar uma ferroada Pra não levar uma ferroada Ashley Você tá aí Não sei se eu Se eu dou uns tiros aqui Ou deixa pra ver mais depois Lá dá pra tirar? Dá Lá tá pro outro lado É Ah, lá tem um carinho Vé Beleza Hihi Tem outros Não Acho que é isso aí Bueno Seguimos Mais ou menos Demunição, né Já tá melhor Dá uma olhada aqui Na É Minha faca tá Quebrada Aqui eu não tenho nada pra fabricar Tá Como assim Aqui na Ali Vamos reto primeiro Até porque tem esses lasers Que é novidade Vamos ver o que se refere Esses lasers Ah, tem um mercador aqui Show Vamos ver aqui primeiro Ah, posso desativar aqui Vou só mudar Pro lado Beleza Arranjei mercadoria Que deve te interessar Boas vindas Ah, é Tenho raridades A venda Extra Melhor estar Killer set Olha aí Beleza Tá Vamos ver Turbinar Vamos Melhorar o colete Trabalho Pra vender O que que eu tenho aqui pra vender Lixo ou luxo Não faz diferença Isso aqui E qual é o valor da O fuzil Deixa ali Faca de combate Da broken butterfly 21 Vai ficar 50, 60 Vai ficar Qual é o valor da Clear set 77 Esperar um pouquinho Pra comprar Trocar O que que eu tenho aqui Ficha dourada Mapa do tesouro da ilha Beleza Tá Eu vou Ficar um pouquinho Com a Broken butterfly Não vou Me atracar Naquele set Juntar um pouquinho Mais de grana Aqui eu tenho Aquelas duas ali Que eu quero usar Depois eu conserto A minha Essa minha maleta Aqui tá Uma vergonha Também né Mas Bem Vou botar pra cá Tá Vamos ver aqui Agora com o mapa Do tesouro Mesmo As caixinhas Olha Epitáfio Da caverna Corroída Deza Um JQ É aqui dentro Onde é que eu tô perdendo aqui? Será que é lá em cima? Depois Tô achando que é depois Tá Eu tô muito cego Vamos lá Vamos adiante Agora eu liberei a passagem ali Vamos pela direita Mas ele é aço Beleza Aquele lá Beleza Deu certo Gastei um pouquinho de munição, mas Tá Aqui tem ali que tem Beleza Tá Vamos dando a volta aqui agora Ah, mas não dá ali Se por dentro da casa Então Porra Ah, mas ele tá ali ainda Tiraram a minigam, mas é um cara de metralhador ainda Vamos ver aqui pra trás primeiro Virar esse Laser aqui Beleza 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 Sai da frente Oito, olha lá o cara da minigam Subir aqui primeiro Parece que é aqui em cima Amor Você foi, rapá Sai fora Beleza Beleza Vamos Apertar a tua aqui Eu já tinha apertado, eu acho, né? Tá Ah, quase me compliquei com esse cara aqui Tá Agora sim Desce aí Tô com pouca vida, mas Aqui, ó Beleza Vamos combinar já Opa Combinar com essa aqui Esperar um pouquinho pra usar o spray ainda Tá Tá Vamos pra Ficar pra esse lado Uh Escapei de uma ruim Tá Vamos abrir essa caixa aqui Beleza Tá Não vai ali pra aquele lado Vamos ir pra cá primeiro, então Ah, aqui, ó Beleza Aperta aí Aperta aí Ah, pulou Vem, então Beleza Beleza Vamos Vamos aqui por trás Ah, aí Antes tinha um puzzle aqui Que tinha que mirar um Um laser Uns espelhos Mas eu gostei assim como ficou Tem algumas coisas do outro jogo que é meio galhofa, né? Ah, aqui Ah, errei Tá, agora vamos dar um sprayzinho Merda Ah Aê Ah, pra quê? Merda Uh Ah, não é possível Ah Esse aí Me ajudou Tá Eu deixei pra trás um Colecionável Colecionável não Olha aqui Vamos ver, então Ah, não sobe Não sobe Ah Vamos pra lá Vamos pra lá Mas que caramba Mas que caramba Peguei Onde é que ele tá Onde é que ele tá? Onde que é? Ah, aqui Bracelete E mais umas pólvora Tá Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui com essas pólvora Agora Fabricar munição de pistola Vai ter que ser Espingarda Tem que ser de pistola O que mais precisa no momento Tá, beleza Vambora Vambora Bastante ação aqui no início Botei fora Bastante munição Aprendendo esses bonecos aqui Mas tá tudo certo Beleza Beleza Eu tô sem o meu Aham Tô sem minha faca Não quis arrumar Deu isso Tá Mas tá tudo bem Vamos subir aqui Beleza Peguei uma faquinha curta Ótimo Mais uma granada de mão Ah, agora eu posso Acertar o diamante Mas pra lá, eu acho Vamos ver Beleza Cheguei no Vamos ver aqui Ah, tá Vamos ver Reto aqui Primeiro Me viu Não Tá aqui pro outro lado Você foi Beleza Vamos dar um tiro naquela lata lá Que eu acho que liberou uma passagem Isso mesmo Ele se dourado Só isso que tinha aqui Ah, não vi que tô vindo Pura de ferro Ah Mas não quebra com a 12 Próximo Ah, não Nem vou brincar contigo Ah, não Era aquele Mas tudo bem Resolvido Fiquei naquele Já que saia a cabeça Fora bem louco Tá Aqui pelo menos Tem um monte de barril Vamos ver aqui Toma Você foi Temos aqui Tá Carregar ela Foi demais Sorte Que juízo Agora Tá Beleza Será que tu cai dela de cima? Cai Setas Alguma coisa mais pra cá Não Tá Aqui Vamos subir ali primeiro Ah, muito precoce Recursos Recursos, tá Beleza Oi, oi, oi Oi, oi Toma Beleza Não deixei nada aqui Não Beleza Mas o lugar Tá bem Bem semelhante Bem fiel Ao original Tá Tá Joia mesmo Tinha uma carroça Que despencava Aparentemente Tiraram a carroça Fora Tinha Tinha um Tinha um mercador Pra cá Ó Essa parte Tá diferente O cara de bazuca ali Tiraram ele primeiro Esse aqui é azar Tirei só o chapéuzinho dele Tá De pistola Ah, esse aqui é azar Você foi Beleza Essas plagas Saco Tá Vamos vir aqui primeiro Essa área aqui é nova Isso aqui não tinha Um baú aqui Mais uma coroa Pra encher de joias Ó Onde é que tá O Tô 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 ouvindo o barulhinho dele Do salazar Do bonequinho Ali Por mais que Eu não esteja pegando Todos, né Deixei passar vários Ó Beleza Bastante munição Tá Tem mais munição Acho que eu não consigo Entrar por aqui Tem que achar outro caminho Beleza Vamos dar uma olhada aqui Tem uma erva amarela Já vou combinar aqui Recursos Eu vou fabricar Cartucho Importante Ó Tchigão, véia Tá Eu limpei, né Limpei a área Seguimos Quase Fui de garfo Se eu consigo Desarmar Desarmado Mas Quase Fui de garfo Mesmo Bueno Por aqui Ah Essa entrada Aqui Agora Entra por uma porta Antes A gente vinha lá Por cima Pela escada Mudaram um pouquinho O cenário Aqui Beleza Uhum Não dá Não dá Vamos ver se dá pra vir Por aqui Dá E tem a escada Ele também Pegou só um Acho que ia explodir Todos Aqui a escada Beleza Beleza Aqui no outro jogo Tinha aquela parte Com Uns grandalhões Com uns martelo Gigante Tiraram isso Olha aí Que beleza Oh Essa sala Aqui também Fizeram Uma mudadinha Tá Ah Liberia Ali embaixo Beleza Tem algum item Importante Pra cá Não Me deram Bastante munição De shot Vamos ver O que vai ser Aquela porta Ali Tirei correndo Ah Tá ali A Ashley Salve Salve A Ashley Muito bem Ela tá ali Tá É Vamos ter que descer aqui Dá naquele Toro ali Primeiro Olha na telha Bem Ah Tomei Não 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 Virei de costa Usar aqui Você foi Tá A Ashley Tá aqui Claro que tá Fechado Né Preciso de um cartão Preciso de um cartão Pra liberar ela O que tem aqui Primeiro Só pelo outro lado Tá E aqui Só pelo outro lado Também Sobe escada Tá Munição Pistola Ervinha Importante Aqui Ah tá Achei que eu ia dar em algum Uma sala Mas beleza Aqui abre Aqui eu estou Bem Bem Ah não 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 Eu sabia Beleza Beleza Sai daqui Louco Nossa Nossa senhora Que violência Tá Eu uso livre Tá Seguimos Seguimos Carrega Carrega Bem isso aí Beleza Nada Não tem Nada 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 Ah não Aqui Vamos 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 dobrar Vamos dobrar Aqui Vamos ver Um barril Aqui Setas Cartucho Ótimo E Só Que Tem Tem Que Tem De Vida Não Tem Nada De Vida Aqui Não Tá Entra aí Setas Setas Venição Pro fuzil Vamos carregar Ele Vamos ver O que tem Pra cá Ah 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 Não Nada Demão Ótimo Tô me equipando Bastante Aqui Vamos ver Tá E Primeiro Na maleta Mais um veludo Os ratinhos Aqui tinha uma parte De um cara Que saia Do armário Aí Esse mesmo Mantiver Tá Tá Vamos abrir aqui O armário Pichinho Pichinho É bom Tá Que bom Que tu tá aqui Cara Muito bem Por lá É o caminho Vamos conversar Vamos conversar Vamos dar uma olhada Nos itens Primeiro Aqui Combinar Vamos colocar Esse aqui Vai 24 mil Depois eu tenho O gato E a coroa Azul Dá mais Que a vermelha Só que eu tenho Que juntar Mais Coisas Então Vamos vender Cinco Veludo azul Bracelete De pérola E esse relógio Extravagante Beleza Vamos turbinar Este Reparar Este Vamos vender A nossa Broken Butterfly Obrigado E vamos comprar A Killer Set É verdade Ah Mais espaço Na maleta Show Eu queria uns Sprayzinho Mas tu não tem Spray Faca Durabilidade Blacktail E a morte Uma arma Ajustada Pode compensar Uma Pronto Aumentar um pouquinho A Blacktail Aumentar Cadência Um pouquinho Esse trabalho É questão De destreza Estranho Um pouco A velocidade Da recarga Não Blacktail Dá pra dar Uma Velocidade Na recarga Melhor Beleza Vamos colocar Aqui a Killer Set Agora Isso é um atalho Agora sim Tem alguma coisa Aqui Ovo de galinha Mas onde é que está Esse ovo de galinha Aqui Tem uma galinha Mesmo andando Aqui Que loucura Então tá Eu comer Ervinho Peixe E um ovo Peixe Aí Aí Pólvora Dá pra fazer Umas Pra nada De atordoamento Importante E Vamos guardar Um pouquinho Fazer De fuzil Daí Tá Beleza Tá melhor Tá melhor A coisa Fechado Aqui Agora é a parte Dos monstros Aqueles Pra não Dá pra ir É reto Aqui Então Tá Vamos ver Aqui Na direita Primeiro Tá Vamos primeiro Lá no Freezer Eu acho Que é pra lá Que eu tenho Que ir Não Não é É ali mesmo Tá Ai Ai Esses bichos Chatos Tá Pra lá Vamos ver Primeiro Aqui Esse lado Não tem energia Preciso De energia É Pra lá Mesmo Que eu tenho Que ir Aí Liga Essa energia Aí Ah Não Não é Agora Também Agora Sim Patologista Titular Essa É Alguma Coisa Tem Ah Liga Desliga Por que Que ele Me dá Opção De desligar Será Enfim Vamos Nesse Agora Deve Ser Aqui Que Fez De onde Eu Vim Espere Póvora Oi Aqui Vamos ver O que Que eu tenho Que fazer Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Abrir Essa porta Antes Não É aqui Mesmo Ah Tá Power Lá Deu Um Fechou Eita Nós Bom É depois que pega O cartão Cacete Que tipo De experimento Estão Fazendo Aqui Tá Ali Tá O cartão Vamos pegar Aqui Primeiro Parasitas Pegar o cartão Então Aqui Cartão Vamos dar um E agora Que ele Vem É Mas que Caralho É isso É Uma Granadinha Vamos ver Vai Fora Mas tem Aqui Que isso Onde é que Tá Essa primeira Porta Aqui Não É do Primeiro Andar É que não tem onde acertar Nele Agora Vamos ver Lá No Freezer Ah É aqui Beleza Isso aí Isso aí Ah Não tiro De killer Nela Só pra Mas morre Muito chato Agora são dois Merda De novo Dá pra fazer isso aqui Com ele ali Será Cuidado São cinco Meu Deus Ah Acho que é aqui Que tá a mira Vamos ver Tá Tu é aqui Não Aí Dois De novo Vamos lá. Ah, vamos pensar. Ah, ele volta lá. Aí. Ah, aqui, ó. Ah, vamos lá. Ah, um foi. Ah, vamos lá. Beleza. Vamos usar o peixe. Ui. Tá, a Zafira. O que temos aqui dentro do freezer? Não tem nada mais? Não. Vou procurar com calma agora aqui. Tá. Ah, o cartão do segundo andar. Beleza. Aqui tá o que eu preciso. Ah, me enganou. Ali, aqui é onde eu pegava a outra mira. Ah, fui tapeado. Ah, cartão do segundo andar. Tô mal de munição. Oi. Tem uma outra arminha agora aqui. Submetralhadora tamanho médio. Tem uma boa precisão. Ah, ela é sub também. Tá. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Bora daqui. Opa. Ah, tá. Eu saí lá do freezer. Agora é ali embaixo. Ai, ai, ai. Me pegou. Eu queria fugir. Sai fora, bicho. Nossa, tem que tá aqui a mira. Cadê a mira, cara? Ele vem. Desce, desce, desce. Desce aí. Tá. Tá. Beleza. Tá. Álvora. Vamos usar aqui, ó. Ovinho. Oh. Suplexzão. Boa. Tá. Beleza. Pra cá não tem nada. Ah, mudaram aqui um pouquinho. Granada de atordoamento. Penição profunda. Vai vir aquele outro espinhento. Mas eu queria a mira. Tá. Não é aqui ainda, porque aqui perde o cartão de três. É aqui. Carva vermelha. Munição. Cusil é erva verde. Tem que tá aqui dentro. Acho que eu preciso. Granada de mão. Ah, ali tá ela. Show. Isso. O que eu preciso. Coisa bem boa. Tá. Então vamos fazer aqui algumas... Munição pro fuzil, né? É o que eu mais vou ocupar agora. E... Por enquanto é isso. Vou ajeitar aqui... Nas vidas. Vou vim cá pra dentro. Vamos colocar na... Ó. Stingering. Beleza. O que que é essa aqui? Ah, é. O que que eu deixei pra trás? Ah, sim. Tem que apertar aqui. Uma chave inglesa abre isso. Uma chave inglesa. Vamos achar uma chave inglesa, então. Tá, mas e aí? É. Eu não tenho... Um... Um... Será que é um desses bichos que me dão uma nivela? Só pode ser E aí E aí E aí Ah, é, ó, menos dele. Tá, tinha uma inglesa, não era uma nivela. Tá, beleza. Então usa aí. Beleza. Deixa eu destruir o cartão. Ah, tô sem bala. E aí, cheio de boneco aqui. Vamos usar uma vida grande. Vamos ver. Vamos fazer... Não dá pra fazer. Que defesa. Que defesa. Beleza. Isso. Agora sim, ficou pronto o cartão. Beleza. Chegou alguma coisa? Não. Eu vou usar aqui. Beleza. Vamos ver onde é que eu tô. Ah, tá. Já vou sair ali na... Cara da Ashley. Alguns caixotes. Ótimo. E é só esse. Achei que era mais de um. Tá. Aqui temos. Beleza. Libera o portão. Tá mal, Achei. Acó. Certo. Acabem. Acabem. Cê vai ficar bem. Que balaca. Final do capítulo, muito bem. Bastante ação aí no início da ilha. Alguns perrengues, alguns puzzles com os cartões ali. Show de bola, seguimos em frente. Vamos lá. Tchau.